Olá pessoal, hoje quero falar pessoal o significado da psicologia, tá? Não é o significado espiritual, sonhar que está tendo, ou desculpa, sonhar que está usando objetos sexuais para ter relação, tá bom? Olha só pessoal, se você sonhar que se masturba com algum objeto sexuais ou mesmo, né? Alguma coisa doméstica que às vezes você tem em casa, tá bom? Olha só, esse sonho revela insatisfação com a forma de vida que você vem levando e a vontade que tudo seja diferente, muito ligado também pessoal, a insatisfação na sua vida, seja insatisfação também na sua vida sexual ou na sua vida que você está levando, tá bom? Não é um sonho agradável de se ter, tá bom pessoal? Geralmente esse tipo de sonho pode trazer algum tipo de desânimo na vida da pessoa, algum tipo de depressão, tá bom? Sonhar que tenha relação sexual com algum objeto, seja sexuais ou seja algum tipo de objeto, mostra muita insatisfação com o jeito que ele está levando a nossa vida, tá bom? E também esse sonho pode mostrar falta de contato com pessoas de parceiros sexuais na vida real mesmo, tá bom? É um sonho negativo, tá? Espiritualmente também não é um sonho bom, tá bom? Não é um sonho bom sonhar tem relação usando o tipo de objeto, tá bom? Pode mostrar também espiritualmente que você está sendo contaminado por algum espírito, tá bom? Fiquem todos com Deus pessoal e até mais!